Música Superior Tribunal de Justiça estabelece que é possível penhorar bem de família para pagar dívida de construção parcial de imóvel. O recurso foi apresentado ao STJ pelos donos da casa, contra a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ estadual permitiu a penhora do terreno com obra de alvenaria inacabada para o pagamento de R$ 10.700 à empresa de pequeno porte responsável pela construção. Os proprietários alegaram que a casa, embora parcialmente construída, já servia como residência e, por isso, o terreno não poderia ser penhorado. Mas o relator no STJ, ministro Marco Busi, explicou que uma lei de 1990 prevê exceções a essa regra de empenhorabilidade. Parcelar o pagamento da obra é uma delas. Para o ministro Marco Busi, impedir a penhora resultaria em enriquecimento indevido, com prejuízo insuperável ao prestador de serviço. A quarta turma do STJ negou o recurso dos donos do imóvel e confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que permitiu a penhora do terreno. Tchau, tchau. Tchau.